Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de histologia, na disciplina de histologia. Hoje especificamente nós vamos falar sobre o tecido sanguíneo e é de extrema importância lembrarmos que estamos na aula de número 6 e quem não assistiu as aulas anteriores, que procure no nosso canal do YouTube, entre no canal do grupo Favene, pesquise sobre as nossas aulas anteriores e assista todas as sequências das aulas, porque essas aulas são complementares ao material didático impresso que está disponível no Ava, que quem gosta imprime, mas que vocês acompanham lá. E aqui a gente tem, além da explicação do material, uma complementação de coisas que também não estão lá. Então é muito importante que a gente tenha as duas coisas, faça a leitura do material didático e acompanhe as aulas online aqui no nosso canal do YouTube. Esse tecido, ele é um dos mais importantes e complexos tecidos do corpo humano. A gente vai ver por que ele é vital para que a gente esteja vivo. As células, por exemplo, a função do tecido sanguíneo é transportar nutrientes, oxigênio e outras substâncias vitais para todas as células do organismo, desempenhando funções que são essenciais para a saúde e o funcionamento adequado do nosso corpo. Ou seja, tudo que a gente vai falar, de agora para frente, sobre o tecido sanguíneo, ele remete a coisas importantíssimas dentro da funcionabilidade das nossas células. Então ele é o responsável pelo transporte de nutrientes, tudo que a gente come, nós somos organismos, nós somos heterótrofos, ou seja, nós dependemos de fontes externas de alimentos, e aí esses nutrientes entram nas nossas células e é o tecido sanguíneo que é o responsável por levar esses nutrientes, as trocas gasosas, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico e substâncias que são vitais, ou seja, sem elas a célula não sobreviveria. E se as células não sobrevivem, consequentemente, a gente não teria vida. Então é um tecido extremamente importante, que a gente vai conhecer agora um pouquinho mais sobre como funciona o tecido sanguíneo, tá bom? Então vamos lá dar continuidade à nossa aula falando um pouquinho mais sobre o tecido sanguíneo. Qual é a composição do sangue? Nós temos o plasma, onde é o principal componente líquido do sangue composto por água, proteínas, eletrólitos e outras substâncias essenciais. Quando eu falo assim outras substâncias essenciais, é porque é muita coisinha em porcentagens pequenas, né? A nossa célula é basicamente composta por 70% de água. 70% de água. E aí os outros 30% a gente tem proteínas, eletrólitos e outras substâncias essenciais. As células sanguíneas, né? O sangue, ele contém três tipos principais de células, que são os eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Cada célula sanguínea dessa com uma função específica. Cada uma tem uma função diferente da outra. Proporções. Então o sangue, ele é composto aproximadamente de, aqui tá falando, né? 55% de plasma, 45% de células sanguíneas, com uma proporção específica entre os diferentes tipos de células. Que, como eu disse, eletrócitos, leucócitos, plaquetas, eles têm diferentes funções aí dentro do nosso organismo. O plasma sanguíneo. Ele é a parte líquida do sangue, composto principalmente por água, proteínas e diversos outros compostos essenciais. Ele é responsável por transportar os nutrientes, os hormônios, os anticorpos e outros elementos vitais para as células do corpo. Então ele viaja pelas nossas veias, né? E os capilares sanguíneos no corpo inteiro, né? Levando toda essa responsabilidade aqui junto com ele. As células sanguíneas. Então a gente tem no sangue várias células especializadas, né? Cada uma com uma função vital para a saúde e para o funcionamento do corpo. Essas células sanguíneas incluem, como a gente falou anteriormente, lá naquele outro slide, eletrócitos, leucócitos e plaquetas. Cada um desempenhando um papel fundamental, principalmente na homeostase corporal. A homeostase corporal é a nossa temperatura interna controlada. Então diferente, por exemplo, dos crocodilianos, né? Que são animais de sangue frio, que precisam ficar expostos ao sol para poder controlar a sua temperatura interna. As células sanguíneas, né? Elas têm um papel na manutenção da homeostase corporal. Mantendo o nosso corpo em equilíbrio, por exemplo, né? Ela mantém o nosso corpo em equilíbrio. E um equilíbrio que tem que ser mantido é essa temperatura interna, que gira em torno de 36... Alguns livros na literatura aí traz também 36,5... No máximo, tá? 36, 36, alguma coisa. É mais ou menos essa média. Mas a maioria dos livros trazem 36, tá? Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. São células sanguíneas que a gente tem em maior abundância no corpo humano. Qualquer parte do nosso corpo que você cortar vai sair, né? O sanguezinho ali, vermelho. Ontem mesmo eu dei uma aula prática bem legal, que a gente vai fazer aqui, lá no finalzinho, né? Nas nossas aulas 9 e 10, que é o chama esfregaço sanguíneo, onde a gente fura o dedo. E aí você consegue observar esses glóbulos vermelhos. Eles são responsáveis por transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos e dióxido de carbono de volta aos pulmões, que são as trocas gasosas. Sua forma discoide, né? Que o glóbulo vermelho, ele é uma célula anucleada, ele não tem núcleo. Ele tem um vão, ele parece um damascozinho, né? Eu sempre olho para um, quando eu olho as hemácias, eu lembro sempre de um damascozinho. E ele é extremamente flexível. E aí permite que ele passe facilmente pelos vasos sanguíneos. Inclusive os menores capilares sanguíneos, né? Ele consegue passar. Então, por isso, o nosso corpo inteiro, né? Daqui da cabeça até a ponta do pé, a gente tem ali os glóbulos vermelhos presentes. Quais são as funções, então, dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos? Transporte de oxigênio. Ele transporta esse oxigênio, porque ele contém hemoglobina, que é uma proteína que permite o transporte eficiente do oxigênio. Que vai do pulmão para todo o tecido do nosso corpo, que é o sangue que é extremamente vital para as nossas células. Remoção de dióxido de carbono. Os eritrócitos, eles também transportam o dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões, onde ele pode ser exalado. Regulação do pH sanguíneo. Os eritrócitos, eles ajudam a manter o equilíbrio ácido-base do sangue, contribuindo para a manutenção do pH em um nível saudável. Então, o nosso pH sanguíneo, ele tem que estar controlado, né? E os glóbulos vermelhos ou eritrócitos fazem essa manutenção ali o tempo todo. Proteção contra infecções. Embora não tenha um núcleo, os eritrócitos contêm enzimas que ajudam a neutralizar agentes patogênicos e a impedir a propagação de infecções. Então, também tem uma importância grande aí, né? Na questão de agentes que podem causar doenças, que são esses agentes patogênicos. E também impedir que infecções se propaguem no nosso corpo. Os leucócitos são os glóbulos brancos. Então, ó, só para ficar claro, antes da gente avançar. Eritrócitos são glóbulos vermelhos, tá? Eritrócitos são os glóbulos vermelhos, ok? E nós temos, dentro do tecido sanguíneo também, os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Eles são as células de defesa do nosso corpo. Os leucócitos, eles são conhecidos como os glóbulos brancos. E são células fundamentais do sistema imunológico. A gente estuda os leucócitos mais profundamente na disciplina de imunologia. Porque eles têm um papel crucial na defesa do organismo contra infecções e doenças. Então, os leucócitos, eles nascem e existem como se fosse a nossa linha de defesa do nosso corpo. contra agentes patogênicos externos, né? Que tentam entrar no nosso corpo como vírus, bactérias, né? E tentam combater a todo momento esses agentes patogênicos externos. Qual a função? Então, eles atuam na resposta imune do corpo, combatendo esses agentes patogênicos, eliminando células danificadas e ajudando na cicatrização de feridas. Então, por exemplo, quando a gente tem um corte, né? Na nossa pele, por exemplo, né? Você caiu, se machucou, cortou, alguma coisa desse tipo assim, você começa a observar que vai se formando como se fosse uma casquinha, né? Às vezes dá pus, né? Também. Isso é a ação dos leucócitos acontecendo no seu corpo. Por quê? O pus é uma... São células dos glóbulos brancos mortas que vão até um local que pode estar causando uma possível infecção e tentam combater um agente patogênico ali impedindo que haja uma infecção, né? E aí eles ajudam também nesse processo de cicatrização de feridas, vai formando essa casquinha aí, né? Para cicatrizar e fechar. E juntamente com esse fechamento que vai acontecer gradualmente ali naquela fratura, não, naquela ferida exposta, uma ação dos leucócitos para defender o nosso corpo não deixando que bactérias, por exemplo, entrem ali naquele local onde há uma ferida. Diversidade. Existem diferentes tipos de leucócitos, cada um com uma função específica. Por exemplo, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Todos esses nomes que eu acabei de citar são tipos diferentes de leucócitos, de glóbulos brancos, que a gente tem dentro do nosso corpo. Cada leucócito desse, por exemplo, os neutrófilos, os linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, eles são responsáveis por um tipo de defesa do meu corpo. Então, eu tenho uma ação, uma invasão bacteriana, eu tenho invasão por vírus, eu tenho invasão por outras substâncias estranhas que podem adentrar o meu corpo, e aí, essas células aqui são ativadas de acordo com o que está acontecendo ali. Então, o meu sistema imunológico vai recrutar os leucócitos específicos para combater aquele agente estranho que está tentando entrar no meu corpo. Aí, a gente tem, então, mais tipos aqui de leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, que são as células essenciais do sistema imunológico. Então, nós temos diferentes tipos e cada um com uma função específica na defesa do nosso organismo. Nós temos os neutrófilos, que são as células mais abundantes entre os leucócitos, é o que a gente tem em maior quantidade. Eles atuam na primeira linha de defesa contra infecções, englobando e destruindo o micro-organismo. Primeira linha de defesa significa assim, olha, tem um corpo estranho aqui entrando. Então, o que o nosso corpo faz? Ele logo ativa os neutrófilos para irem para lá combater. Por isso que é a primeira linha de defesa. linfócitos, a gente tem uma divisão entre células T e células B, tem dois tipos de células. As células T, elas vão coordenar e regular as respostas imune e a célula B produzir anticorpo contra aquele agente invasor. os monócitos, eles convertem-se em macrófagos que vão atuar na ingestão e destruição de patógenos. Células que estão doentes e restos celulares. A célula, ela pode fazer um processo que a gente chama de apoptose, que é autodestruição. E aí, os monócitos, eles vão lá e retiram aqueles restos celulares. Eles trazem para dentro deles e fazem uma digestão intracelular daquele resto celular de célula, por exemplo, que ficou ali para não deixar aquilo se transformar em uma infecção ou que possa contaminar as demais células saudáveis que estão no nosso corpo. Os eosinófilos. eles aumentam durante infecções por parasitas e reações alérgicas, liberam substâncias tóxicas para eliminar micro-organismos invasores. Quem nunca fez um hemograma aqui, né, gente? Todo mundo já deve ter feito um hemograma na vida e no hemograma ele vem lá falando sobre, né, tem lá a divisão mostrando como estão os seus glóbulos vermelhos, as suas hemácias, né, e ele vem falando também sobre os leucócitos. E aí vem, tem lá sempre um valor de referência, né, que é dado e aí o médico, por exemplo, se ele suspeita de algum tipo de infecção no organismo da pessoa, por exemplo, por parasitas ou se a pessoa está tendo uma reação alérgica, eles, isso é, acaba aparecendo no nosso hemograma. O eosinófilo, ele vai estar em grande quantidade aumentada, acima dos valores de referência, quando nós temos, por exemplo, infecções causadas por parasitas. Muitas vezes o exame de fezes não detecta esses parasitas, mas o exame de sangue detecta através do aumento do número de eosinófilos. Então, o médico vai, lógico, levar em consideração tudo o que o paciente está sentindo, mas também o que está apresentando esses sintomas junto com o que vem no hemograma completo, por exemplo. E os basófilos, eles liberam estamina e outras substâncias que desencadeiam reações inflamatórias e alérgicas. Eles estão envolvidos na resposta imune. Então, as pessoas que são alérgicas a pólen, a poeira, a amendoim, a várias outras coisas que existem por aí, quando entram em contato com o que causa a reação alérgica a ele, nós temos um aumento muito grande de basófilos e eles começam a liberar essa estamina que vai desencadear reações inflamatórias e alérgicas. algumas vezes, a reação alérgica pode ser tão grave que no intuito de defender o nosso corpo, a gente acaba tendo reações como, por exemplo, choque anafilático. E aí, por exemplo, pessoas que têm alergia picada de abelha, elas podem até mesmo morrer, dependendo da quantidade de picadas que essa pessoa recebe, isso é muito grave, isso é muito sério, né? É muita estamina liberada no corpo e essa estamina, ela pode dar uma reação no corpo que não é bacana e a pessoa acaba, né, até mesmo vindo a óbito. Função geral de todos os leucócitos é a defesa imunológica, né, que a gente falou, é papel crucial na proteção do organismo contra infecções e doenças, combatendo agentes patógenos como vírus, bactérias, fungos, resposta inflamatória, são responsáveis por iniciar e regular a resposta inflamatória do nosso corpo. Então, é, aquela inflamação inicialmente que a gente tem no nosso corpo é o nosso sistema, é a consequência da ação dos nossos leucócitos. E aí, isso, né, vai ajudando a eliminar a causa da inflamação e promover o processo de cura. Só que o nosso corpo reage, né, e muitas vezes essa reação não é tão bacana, mas é para nosso próprio bem. Reconhecimento de antígenos. Alguns tipos de leucócitos, como, por exemplo, os linfócitos, eles possuem receptores específicos que lhes permite conhecer e ligar substâncias estranhas, que é os antígenos, né, no organismo. Então, por exemplo, se a gente for picado por uma cobra venenosa, por um escorpião, e aí entra aquele veneno ali na nossa corrente sanguínea, a gente tem, por exemplo, os linfócitos que permite reconhecer essas substâncias estranhas e começam a tentar combater também ali a defesa do nosso corpo. Lógico que dependendo do tipo de veneno, dependendo do tipo do... Vários fatores têm que ser levados em consideração, né, idade, o tipo de veneno animal, a peçonha do animal, isso tudo também é levado em consideração. e aí precisa também do soro externo, né, onde aplica-se na corrente sanguínea para ajudar na defesa do organismo também, né, muitas vezes só o que o nosso corpo produz não é o suficiente. Plaquetas, ou também chamadas de trombócitos, são produzidas na medula óssea, são compostas por fragmentos chamados de megacariócitos, megacariócitos, têm a função de participar da coagulação sanguínea, então, é aquele momento onde você para de sangrar e acumula-se aquele monte de sangue eu estou passando tanta mão no dedo assim, gente, porque eu furei o meu dedo ontem e aqui não dá para vocês verem pela câmera, porque foi um furinho muito pequenininho, furei numa agulha e aqui está um pontinho vermelhinho, né, e esse pontinho vermelhinho é a coagulação sanguínea que aconteceu, senão eu estaria até agora, né, sangrando e isso aconteceu graças à minha plaqueta. Então, as plaquetas que também aparecem, né, com o nome de trombócitos, elas são pequenos fragmentos celulares produzidos na medula óssea que desempenham um papel fundamental na coagulação do sangue, atua na formação do tampão plaquetário, que é essa essa primeira, né, como falei com vocês, é, dá, logo que para, né, você se machuca, você se fura, você se corta e daqui a pouco você vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai estancando o sangue e daqui a pouco você vê que vai formar como se fosse uma crostinha ali de sangue, né, e aí são as plaquetas atuando como um plantão, desculpa, um tampão plaquetário, né, e liberam substâncias que promovem a formação de um coágulozinho ali, nesse caso, esse coágulo de forma positiva, né, para poder impedir que se propague mais o sangramento. A função das plaquetas elas têm um papel como a gente já falou, muito importante na coagulação sanguínea, elas se agregam, elas se juntam rapidamente no local de uma lesão formando um tampão plaquetário que auxilia na parada do sangramento. Então, aqui, ó, ó, aqui imagine que foi um corte feito na pele de uma pessoa, né, aqui eu tenho neutrófilos que são células de defesa, porque quando há um corte, eu estou sujeita à entrada de substâncias estranhas ao meu corpo. Então, o meu sistema de defesa, ele, ó, se liga rapidamente para não deixar que essa substância estranha, esse corpo estranho, esse patógeno entre no meu corpo. E as plaquetas logo se acumulam formando aqui, ó, no local da lesão um tampão plaquetário para parar o sangramento. E, além disso, as células, né, as plaquetas também liberam substâncias químicas que ativam outros componentes do sistema de coagulação, que vai contribuir para a formação de um coágulo sólido e estável, que não volte a sangrar novamente. E foi o que aconteceu com o meu dedo aqui. Tá doendo? Tá. Porque foi um furinho aqui numa região, né, bem embaixo da unha, que é um pouco enjoadinho, né? Mas, gente, foi um furinho tão pequeno, sério, vocês não vão conseguir ver nunca, né? Mas ele, toda vez que aperta, dói ainda, né? Foi profundo, mas foi com uma agulha muito fina mesmo. Mas, formou aqui um coágulozinho sólido e estável. Posso apertar aqui o quanto eu quiser, não sangra mais, né? Mas eu consigo ver o pontinho certinho onde a agulha perfurou. Grupos sanguíneos, né? Não dá pra gente falar de sangue sem falar um pouquinho aí sobre os grupos sanguíneos que a gente tem. É... Tipo A, né? Mais comum também, antígenos A presentes, tipo B, antígenos B presentes, AB, tipos A e B presente, e tipo O, nenhum antígeno presente. E aí, os grupos sanguíneos, então, são determinados pela presença ou ausência de antígeno específico na superfície, na parte de fora dos glóbulos vermelhos. E aí, essa classificação, ela é muito importante por causa da compatibilidade que tem que ter durante um processo de transfusão sanguínea ou transplante de órgãos também. Então, é muito importante que a gente saiba o nosso tipo sanguíneo pra gente poder saber, né? Se a gente... Do quais a gente pode receber em caso de uma emergência aí de transfusão, né? E aí, o sistema ABO é o principal sistema de grupo sanguíneo que a gente tem nos seres humanos. Esse sistema classifica os tipos sanguíneos em quatro tipos, que é o A, B, A, B e O. Dentro do grupo A, a gente já falou que cada um vai ter aí na sua superfície o seu antígeno com exceção do grupo O, que não possui antígeno A ou B, nenhum antígeno, né? Ali na superfície dos seus glóbulos vermelhos. E aí, nós temos junto com isso o sistema RH, né? O sistema RH, ele é determinado pela presença ou ausência do antígeno D na superfície do glóbulo vermelho e as pessoas com antígeno D, elas são consideradas RH positivas e as que não têm o antígeno D são consideradas RH negativas. Então, por exemplo, eu, professora Flaviane, eu sou A positivo, tipo mais comum de sangue que tem, né? Então, eu tenho na superfície do meu glóbulo vermelho o antígeno A, eu tenho o antígeno A aqui no meu corpo, eu vou apontando para a tela, o antígeno A, e eu tenho também no meu glóbulo vermelho o antígeno D, então eu sou A positivo. Como que sabe isso, gente? Faz o teste em laboratório, né? E lá eles vão fazendo os, 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 existem componentes específicos que determina rapidamente em menos de uma hora qual é o seu tipo sanguíneo, tá? Compatibilidade de RH é, precisa-se saber para você em caso de emergência, né? Transfusão, precisar de uma transfusão. Uma pessoa com RH negativa, ela pode receber sangue tanto de doadores RH positivos quanto negativo, só que uma pessoa positiva só pode receber de RH positivo. Eu, por exemplo, só posso receber sangue de quem é A positivo, né? A incompatibilidade de RH entre mãe e filho pode causar problemas durante a gravidez como anemia fetal e icterícia neonatal que é aquele amarelão. Então, é importante realizar testes para detectar essa condição para que a mãe durante a gestação possa já tomar as devidas precauções, tá? Doenças relacionadas ao sangue. A gente tem a anemia que é extremamente comum, né? É uma condição que o corpo não produz hemoglobina suficiente ou glóbulos vermelhos em quantidade adequada, causa fadiga, fraqueza, baixos níveis de energia. A anemia, ela pode ser detectada no hemograma, né? Baseado no que o paciente sente, o médico faz toda uma análise ali. É feita uma contagem de hemoglobina, existem os valores de referência para idade, se é homem, se é mulher, tudo isso leva-se em consideração para você determinar se a pessoa está ou não com anemia. Leucemia também é uma coisa, né? Infelizmente, uma doença comum também, e aí tem vários tipos de leucemia, tá, gente? Tem as leucemias que são mais comuns, como eu disse, e tem leucemias raras também. É um câncer que afeta a célula sanguínea, causando um aumento anormal de glóbulos brancos e prejudica a função normal do sangue. E aí tem vários tipos de leucemia, tá? Como é um câncer, existem vários tipos de leucemia. Hemofilia é uma doença hereditária que afeta a capacidade de coagulação do sangue que leva a sangramentos prolongados e dificuldade de parar o sangramento. E a pessoa hemofílica, ela tem que ter vários cuidados, tomar vários medicamentos, enfim, ela não consegue levar uma vida normal e como é uma doença hereditária, ela não tem cura, é uma doença que já nasce com ela, e ela tem tratamento, mas cura não tem. Então ele vai ficar para sempre fazendo esse tratamento. A trombose é a formação de coágulos sanguíneos dentro dos vasos sanguíneos que pode obstruir a circulação e causar problemas graves como infarto e AVC. Qual a importância do sangue na nossa saúde? Então, recapitulando aí o que a gente já falou, transporte de nutrientes, o sangue transporta nutrientes essenciais como oxigênio e glicose para todas as células do nosso corpo que garante o funcionamento saudável dos órgãos e tecidos combate a doenças os góbulos brancos presentes no sangue vão desempenhar um papel crucial na defesa do organismo contra infecções e doenças protegendo a saúde geral são muito importantes na nossa linha de defesa no sistema imunológico coagulação sanguínea o sangue possui a capacidade de coagular evitando hemorragias excessivas em casos de ferimentos e lesões mantendo a integridade do corpo e a coagulação sanguínea ela também é extremamente importante e permite que a gente consiga fazer as cirurgias né por isso que dependendo da cirurgia o médico solicita ao paciente que ele faça um teste de coagulação pra ver o tempo que ele leva pra coagular né antigamente fazia-se uma perfuração no lóbulo da orelha mais um pouquinho acima né assim e a técnica do laboratório marcava o quanto tempo e ela ia enxugando 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 aí marcando o tempo quando parava o sangramento hoje essa coagulação sanguínea ela pode ser feita através de um exame de sangue e aí é muito mais preciso e o médico consegue saber se a cirurgia é de risco ou não porque às vezes o paciente ele não tem opção de não fazer a cirurgia mas o médico ele já vai já vai sabendo que aquele paciente tem problemas de coagulação então algumas pessoas podem ter problemas de coagulação né e aí quando vão fazer cirurgias é extremamente necessário e importante que essa pessoa saiba que o médico solicite para que ela possa saber certinho né ali o tempo de coagulação porque senão durante o processo de cirurgia pode haver uma hemorragia e a pessoa vira óbito né a gente sabe que eventualidades acontecem né gente é às vezes durante um parto é ou às vezes dependendo da cirurgia do nada de repente a pessoa começa a ter uma hemorragia ali um sangramento excessivo e o nosso corpo não dá não tem tempo de é estancar e manter essa integridade do corpo e aí as hemorragias elas são extremamente perigosas né então a coagulação sanguínea todos esses três itens aqui né é classificam e determinam muito bem qual é a importância do sangue na saúde tudo que a gente é falou pessoal até agora é extremamente importante para que você durante as suas aulas você possa abordar com o seu aluno e trabalhar com ele o tecido sanguíneo o sangue ele é um o tecido sanguíneo ele é um um pouco menos abstrato porque a criança né o seu aluno ele consegue ver o sangue no dia a dia né dificilmente alguém nunca viu sangue tem gente que não pode ver sangue e passar mal né mas o seu aluno ele já teve ou vai ter sempre contato com isso então o que que é bacana quando você vai ensinar sobre tecido sanguíneo é você pode por exemplo passar para o seu aluno vou colocar aqui para vocês verem é tecido sanguíneo deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem ó se você digitar tecido sanguíneo histologia por exemplo na pesquisa você vai achar várias coisas interessantes sobre tecido tecido sanguíneo esse biologia ponto net ele é muito legal ele mostra né ele fala sobre como o sangue ele é formado é traz imagens muito interessantes aqui eu tenho um atlas digital ó disponibilizado pela UFG aqui eu tenho todos os tipos de tecidos olha que bacana a gente falou sobre esses tecidos aqui atrás já ó esses aqui a gente já falou esse aqui é o que a gente está né que é o tecido sanguíneo e aí esse atlas ó ele vai mostrar isso aqui ó é uma imagem é uma fotomicrografia eletrônica de uma de um esfregaço sanguíneo por exemplo que eu falei com vocês que é uma 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 prática que a gente faz né na no ensino desse tecido e você consegue visualizar ó aqui são as hemácias com seu formato anucleado né formato côncavo que fala esse NT aqui ó é de neutrófilo que são as células dos leucócitos as células de defesa do nosso corpo misturada aqui nas hemácias ó olha que bacana esse aqui é um aumento de 40 vezes é uma microscopia eletrônica e é disponibilizado gratuitamente pela Universidade Federal de Goiás então a sua escola por exemplo não tem laboratório então não mas isso não te impede né você pode levar o computador para a sala de aula data show ou pedir que eles procurem no próprio celular mas isso gente com o roteiro né com tudo preparadinho bonitinho porque senão os alunos eles se perdem quando a gente vai fazer esse tipo de aula então eles podem procurar né saber como que é uma hemácia como que é um glóbulo vermelho e aí ele vai achar esses atlas né pra poder é estar vendo como que é na prática né porque quando a gente olha o sangue a gente não tem noção mas aí quando você pega né aqui ó no site da Unesp eu adoro utilizar sites de universidades aqui ele tá falando de tudo que a gente já falou ó sobre o sangue e esses sites aqui de universidades eles são sites são fontes confiáveis são fontes que você pode realmente mostrar sem medo sem ficar né preocupado e aqui ó são fotomicrografias que você clica em cima ele dá um zoom ó glóbulos vermelhos esses aqui são leucócitos tá vendo que bacana ó eritrócitos glóbulos vermelhos plaquetas olha que bacana gente você não precisa ter um laboratório na sua escola pra poder dar uma aula legal né basta um celular com acesso à internet você consegue aqui ó um eosinófilo que é um tipo de leucócito aqui a gente consegue ver as hemácias ó o formatozinho que eu falei com vocês aquele parece eu eu olho eu me lembro um damascozinho né ele tem um vãozinho uma célula que tem um vãozinho no meio dela e aí aqui nesse site em específico ó você consegue fazer né um praticando com eles um quiz e aqui tem uma animação também você pode procurar e fazer com os seus alunos e eles adoram esses quiz gente adoram esses jogos eles amam né então aqui tem uma aula pronta praticamente ó conteúdo programático cronograma bibliografia o objetivo tudo aqui pra você ó prontinho uma aula pronta e uma aula muito legal e uma aula muito interessante tá então tudo isso é você pode usar pra deixar a sua aula mais interessante certo você pode dar o seu conteúdo teórico e depois fazer essa essa aula diferente essa aula dinâmica essa aula usando a metodologia ativa colocando o aluno pra pesquisar e pra buscar ali as curiosidades sobre aquilo que você tá falando tá certo então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje que eu tenha contribuído aí pra mais um pouco do aprendizado de vocês e nos vemos na próxima pessoal até lá tchau